A história é um estudo realmente muito interessante. Ela é formada por um conjunto de eventos que por muitas vezes se mostram interessantes e nos fazem ficar curiosos. Um exemplo disso é justamente um tema do vídeo de hoje, Teoria da Conspiração. Antes de continuar esse assunto e te contar melhor sobre essas coisas, vamos se lembrar de que? Se inscrever no canal, curtir o vídeo e aproveitar e deixar um comentário que é rapidinho, tá? Feito isso, vamos para o vídeo. A Guerra Fria criou uma gradativa polarização mundial, a qual podemos ver resquícios ainda nos dias atuais. Mas ainda no período moderno, ou seja, logo após a guerra, diversos eventos históricos foram percebidos, desde rupturas até novas ligações estabelecidas, interferindo automaticamente no estabelecimento e organização de importantes relações internacionais. E foi justamente com o surgimento da nova ordem mundial que surgiu também uma importante teoria da conspiração. Seria aí uma especulação sobre a existência de grupos secretos entre pessoas que detêm o maior poder na sociedade para que eles possam aí dominar toda a constituição mundial. Pode parecer complexo aí de primeiro momento, mas calma que eu já vou explicar tudo sobre isso. Essa teoria acredita que um grupo citado anteriormente busca uma espécie de unificação com base no consenso de interesses para que possa ser estabelecida aí uma concepção geral para todo mundo. E isso se relaciona com diversas áreas da sociedade, viu? Vai desde política até religião. Apesar de não se mostrarem aí diante da sociedade, eles seguem agindo constantemente no segmento ali da mesma. Tudo isso de forma oculta e com identidades que não podem ser reveladas, apesar dos conspiradores já citarem alguns nomes que vão desde políticos até cantores que são bem famosos. Vale frisar que esses interesses em pauta são os interesses deles mesmos, tá, gente? Não sendo aí em pró da sociedade ou de qualquer outra causa que não seja a própria. E é por isso, gente, que se acredita que essas pessoas vão aí de encontro a algumas regras estabelecidas pela lei, tendo aí atos de corrupção, por exemplo. E mesmo que essa teoria pareça algo muito cruel, é importante dizer que na prática ele pode se apresentar até mesmo de uma forma simples aí por meio de um controle mental da sociedade para que ela consiga, gente, que a própria população passe a agir de acordo com os interesses dos mais poderosos e, claro, que concordem com eles. E isso aí vai evitar com o quê? Com que as pessoas criem dúvidas, né, ou criem desconfianças em torno dessa organização. Ou seja, eles são muito espertos, eles querem todo mundo em pró deles. Ah, e alguns exemplos de instituições que podem estar ligadas a esses grupos são muitas, gente. E algumas muito bem conhecidas, né, como a ONU, o Banco Mundial. E eu acredito que só por esses exemplos aí já podemos perceber que eles não estão pra brincadeira e que a força dessa administração, gente, é poderosa, caso ela realmente exista. E aí, você acredita nessa teoria da conspiração? Se sim, e se você gostou de entender mais sobre ela aí de uma forma geral, deixa aqui embaixo nos comentários. É meio curioso pensar como eventos do século passado ainda se mostram tão atuais quando pensamos no que ele gerou, não é mesmo? Comenta aqui também se você quer mais vídeos sobre esse assunto. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.